Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre, seis horas da tarde, nós estamos aqui para defender os nossos direitos. Nós aqui tratamos de direito, todos eles, praticamente todos eles, os mais importantes, para dar a vocês a tranquilidade que todo mundo quer. Todo mundo quer ficar com a cabeça tranquila, com o coração tranquilo, e para isso nós estamos aqui. Sempre tem um advogado que responde as perguntas de vocês. Aliás, falando em perguntas, eu gostaria de dizer que vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, esses dois que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois, chegam aqui as perguntas e elas serão todas respondidas. hoje é 14 de abril, 14 de abril, como queira, né? E hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui pela primeira vez, presencialmente, né? O doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Boa noite, Machadinho. Tudo bem, graças a Deus. Que imensa satisfação, finalmente, estarmos aqui para gravar um programa presencialmente, né? Que coisa boa, né? Coisa boa. É, não tem coisa melhor do que a gente se ver, se olhar, se poder dizer as coisas que sente, né? As coisas que pensa. Então é isso. O doutor Pedro estava me contando algumas histórias aqui. Fiquei muito feliz em saber que a Luísa Rossetti está tudo bem. Lá o pessoal consegue conviver com a Luísa Rossetti desde o tempo em que era chamada de Beco do Conforto, né? Porque nós, gurizada, lhe chamávamos de Beco do Conforto. Mas é realmente uma rua muito boa. Doutor Pedro, eu tenho aqui várias e várias perguntas. E a primeira é a do Estevão, aqui de Porto Alegre. Casei em regime de comunhão parcial de bens. Antes do casamento, eu tinha um apartamento. Ele foi vendido, quando já estava casado, há uns dois anos. Com o dinheiro, comprei um imóvel maior. Minha esposa e eu estamos agora em processo de divórcio. A minha pergunta é, ela terá direito a esse apartamento que foi comprado com a venda do imóvel que eu já tinha antes de casar? E daí, doutor? Bem, vamos lá. Primeiramente, ele refere que já tinha este imóvel antes do casamento. Portanto, é um imóvel particular, o primeiro apartamento. Ele vendeu este imóvel e adquiriu um outro. Já durante uma nova união, essa casamento, essa união estável, com essa atual companheira, esposa, né? Ele falou que era casado. Ela só terá, em razão do regime de bens, da comunhão parcial de bens, ela só terá direito no que ele tiver pago a maior para aquisição desse novo imóvel. O imóvel anterior ao casamento é particular apenas dele. Agora, vamos imaginar que ele tenha vendido um apartamento por 100. Após casado, comprado um de 150. Esse 50 que ele adicionou para aquisição desta nova casa, que ele refere que é maior, então, eu imagino que tenha ocorrido um investimento, um aporte financeiro, este valor, sim, é partilhável. Agora, o que ele colocou de entrada, que é o que geralmente se faz quando vende um apartamento para adquirir outro, é um valor particular dele, portanto, não partilhável. Então, acho que com isso a dúvida dele está sanada, né? É, o Estevão ficou... Tá, Estevão, o teu apartamento está garantido e do lucro é que vai sair a repartição, né? Então, está, vamos lá. A segunda pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, uma pessoa anônima. Eu comprei minha casa com terreno e paguei com a minha indenização e mais um dinheiro que juntei. Adquiri tudo sozinho e passei os documentos para o meu nome. Mas daí eu arrumei uma namorada. Ela estava pagando o aluguel, mas veio a pandemia e ela ficou desempregada e não tinha mais lugar ainda, mais lugar para nada. Acabou despejada. Daí, eu fiz uma casa nos fundos do meu terreno para ela morar. Eu só queria saber se um dia, se não der mais certo o nosso relacionamento, ela terá direito na casa. Eu e ela não somos casados no papel, só vivemos juntos. Antes de eu fazer a casa para ela nos fundos do meu terreno, eu disse que um dia, se eu quiser vender, ela não pode me impedir, porque eu adquiri antes dela. É verdade, doutor Pedro? Tu vezes, né, Machado? Me chama muito a atenção as dúvidas dos consumidores. A grande parte delas são relacionadas a em que momento que a comunhão de bem nasce, em que momento que os bens particulares, os adquiridos no decorrer de uma relação, começam a ser, começa a nascer um dever de partilha no caso da dissolução desse casamento ou de uma união estável. E hoje em dia é importante, respondendo já um item da questão do nosso telespectador, esclarecer que, independente dele estar casado ou não, ou ter uma união documentada, se ele tem um relacionamento com o intento de constituir família, é uma união estável. Portanto, nascem deveres comunhão patrimonial e deveres de solidariedade familiar. Porém, vamos especificamente ao caso dele. Ele refere um terreno, uma casa e um anexo que ele construiu antes de, digamos assim, coabitar com esta namorada. Ela está morando em um anexo no terreno, é uma namorada. Assim como na questão anterior, são bens particulares, são bens que são apenas dele. Portanto, numa eventual venda, ali na frente, ela não tem direito algum. No entanto, ele tem que ter cuidado, pois, como ele referiu, ela já está residindo com ele em razão de uma situação de desemprego, de uma necessidade de uma ajuda financeira. Portanto, começa a nascer aí um auxílio financeiro, que já começa a fazer com que um namoro se aproxime de uma união estável. Então, se ele quer se resguardar de que essa relação é um namoro ainda, ou em se tornando uma união estável, a melhor forma é ele documentar. Se ela reside num imóvel dele, num terreno dele, ela pode fazer emprestado, como ele diz, ele pode fazer um contrato de comodato com ela, que é um empréstimo sem qualquer pagamento, comodato de imóvel existe, ou ele pode documentar essa união estável, fazer uma escritura em um tabelionato, lavrar uma escritura de união estável, escolhendo um regime da separação de bens. E daí fica claro que cada um, em caso de separação, cada um sai com o que entrou, não havendo comunhão de bens. Está certo. Mesmo que ele tenha construído a casa no terreno dele e levou a moça para morar lá, depois são namorados, são namorados, mas ela mora lá e ele mora aqui. Isso. E se eles começarem a fazer investimentos vivendo juntos, esses investimentos são partilháveis, porque daí há uma comunhão de esforços. Ela compra um fogão, daqui a pouco ela compra uma geladeira, e aí já começa a entrar a questão da partilha de bens. Que coisa séria, não é? Direito de família é direito de família. Vocês pensam que, ah, não, deixa isso assim, depois a gente arruma, depois que eu morrer. Não, é bem assim. Temos uma pergunta aqui da dona Ana, mas não é a minha Ana, ela mora em Gravataí, essa aqui. E ela diz assim, estou grávida de meu ex-namorado. Bom, então agora ficou definitivamente claro que não é a minha Ana. Posso pedir pensão alimentícia, mesmo que meu filho ainda não tenha nascido? Claro, pode sim. Existe uma previsão, uma lei específica, e esses alimentos, inclusive, têm um nome, um nome que parece um pouco curioso, que se chamam alimentos gravídicos. Então, esta lei, ela prevê o pagamento de alimentos exatamente nesses casos em que ainda está no processo de gestação e prevê o pagamento de todas as despesas necessárias ao custeio desse período, inclusive exames, despesas com maternidade, alimentação especial que se faça necessária durante a gestação. Então, existe sim, pode, existe a ação específica de alimentos gravídicos em que essa mãe vai demonstrar indícios, caso haja uma negação. A gente imagina que se ela tiver que entrar com uma ação é porque está havendo uma resistência desse pai em custear. Então, ela vai entrar com uma ação, vai demonstrar indícios de que aquele personagem é o pai do filho que ela está esperando, o juiz vai avaliar e, julgando convincentes os elementos, ele vai determinar o pagamento de uma pensão que, após o nascimento, se converte em uma pensão alimentícia definitiva. Definitiva. Mas ele tem que começar a pagar antes. Se ela ingressar com a ação, sim, sim. Então, tá. A pergunta agora é do Luiz. E o Luiz aqui não nem diz onde ele mora. Minha enteada é como se fosse minha filha. Ela tinha dois anos quando iniciei um relacionamento com a mãe dela. Ela tem 12 anos e o pai biológico nunca a visitou ou fez contato. Tem como eu adotar a minha enteada? Quero que ela tenha o mesmo sobrenome que os meus filhos, irmãos dela. Tem, doutor? Claro, tem sim. Considerando a idade dela, o processo de adoção é mais fácil ainda. Na verdade, ele pode fazer, para simplificar, um reconhecimento de filiação socioafetiva, que é feito diretamente no registro civil, no registro onde tem o assento de nascimento dessa menina. Ela vai com ele lá, eles manifestam perante o registrador que eles têm uma relação parental, que ela é tratada como filho, que ele a vê como filha. e o registrador vai encaminhar esse registro da filiação socioafetiva. Tendo ela há 12 anos, isso pode ser feito tudo extrajudicialmente, diretamente no registro civil. Se ela fosse menor, teria que se submeter a um processo judicial para o juiz destituir o pátrio-poder, eventualmente destipar e biológico que não tem mais contato com ela e reconhecer a paternidade. Mas existe, existe esse recurso, com certeza. Que bom. Doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer enorme de estar recebendo aqui no estúdio da TVE o doutor Pedro Verde. Hoje é 14 de abril e esse programa vai ao ar hoje mesmo. Tá bom? Aqui diz o seguinte, é uma pergunta da Raquel, de Porto Alegre. Os pais e os tios do meu namorado compraram um terreno e cada um construiu uma casa no local. Agora o meu namorado quer vender a casa que herdou. Só que disseram para ele que ele só pode vender para um familiar. E a Raquel quer saber se isso é verdade e o que ele pode fazer, doutor Pedro. Não, não é verdade, mas os familiares têm preferência. Quando mais de um herdeiro de uma pessoa é proprietária de um mesmo imóvel, que se chama condomínio, eles são, portanto, condôminos, e um quer vender e o outro não quer, qual é a medida judicial que se encaminha? Uma ação de extinção de condomínio. Nela vai ser oportunizado aos demais proprietários a possibilidade de comprar pelo valor de avaliação. Afinal, eles já têm uma parte, então eles têm preferência na aquisição. Agora, se eles não quiserem ou não tiverem condições de comprar, este que quer vender também não é obrigado a ficar preso a uma propriedade que não quer com outros condôminos. O que acontece nesse caso? Este imóvel é enviado para uma venda judicial. O imóvel vai a leilão, vai ser divulgado para o público em geral, para quem quiser comprar, e o produto da venda vai ser dividido entre os herdeiros. Ah, tá. Quer dizer que, no fim, ninguém perde também, né? Pode perder porque, no leilão, normalmente, as coisas saem mais baratas. Exatamente. Tem esse ponto negativo que, no leilão, um bem pode ser vendido por até 50%. Pois é. Então, tá, Raquel, vamos pensar bem nisso aí antes de fazer qualquer negócio. A dona Luciana, ela mora na cidade de Esteio. Meu pai mantém há muitos anos um relacionamento com uma mulher que é muito mais nova que ele. Quando foram morar juntos, ele tinha 50, aliás, 66 anos e ela, 26 anos. Nesse caso, mesmo que ele tenha adquirido um apartamento logo depois de iniciar tal relacionamento, não valeria a questão da idade mais avançada dele no que diz respeito à divisão dos bens, ela terá direito a esse apartamento? Pergunta a dona Luciana. Sim, ela terá. A dúvida da nossa telespectadora é com relação àquela questão da separação obrigatória de bens em decorrência da idade, que antigamente era aos 60 anos. se alguém de 60 anos casasse, 60 ou mais casasse com qualquer pessoa, o regime de bens seria obrigatoriamente da separação. Só que em razão do aumento da expectativa de vida, da idade das pessoas, as pessoas estão cada vez vivendo por mais tempo com maior qualidade de vida, esta idade agora são 70 anos. Portanto, ele está nesta união já desde os 60, antes dos 70 anos, se não há nenhum pacto, nenhum documento que eles tenham lavrado, uma escritura, uma separação de bens, o regime que vigora é o regime da comunhão parcial. Portanto, ela não apenas é meira, como também herdeira nos bens que ele adquire e vice-versa. Está certo. Então, é isso aí. Eu casei bem tarde também com a dona Ana, eu casei já com uma idade um pouco mais avançada, mas daí, evidentemente, fui obrigado a me casar com separação de bens, é isso? Comunhão parcial de bens. Sei que era uma coisa obrigada. Separação. Separação obrigatória. Então, tá. Então, não adianta a dona Ana ficar de olho nas minhas coisas, nas minhas dívidas, porque eu não vou deixar nenhum. Vão ficar todas para elas. Dívidas ficam todas. Vamos lá, então. O João, que não sou eu, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte. Meu pai faleceu há pouco tempo e tinha um filho menor de idade, de um outro relacionamento. Ele pagava a pensão alimentícia para a criança. Essa tarefa terá de ser nossa a partir de agora? Pergunta ao João. O dever alimentar, ele decorre da solidariedade familiar. Então, em primeiro grau, em primeiro, são chamados os parentes mais próximos. Então, os pais. Na falta dos pais, os avós. Na falta dos avós, podem ser demandados até tios e sobrinhos. Porém, a obrigação destes não é a mesma que um pai tem para com o filho. A obrigação do pai é imediata. Então, sabe-se que são os pais que sustentam os filhos. Na falta deles, empodendo os avós ou os irmãos e os tios pagarem, eles vão pagar. Mas, tem uma diferença, porque a obrigação primária é dos pais. A obrigação dos avós, dos tios, dos irmãos, os colaterais, como a gente chama, como a lei chama, ela é complementar e subsidiária. Se um avô, um tio, um irmão comprova que não consegue ajudar este parente sem o prejuízo do seu sustento, ele pode ser liberado dessa incumbência. Então, é muito do caso a caso. Eu tentei dar uma resposta que sane a dúvida do nosso cliente, mas é muito particular. Vai depender muito do caso, da dependência, da possibilidade de quem vier a ser demandado nessa família. São coisas do direito de família. Eu já disse aqui para o doutor Pedro, disse para a doutora Rafaela, disse para a doutora Solange, que eu adoraria fazer um curso de direito de família. Porque isso aí é uma coisa que envolve a todos nós. Normalmente, quem é que não tem um caso de família? Bom, tomara que nunca tenha. Mas, se tiver, procure aqui o doutor Pedro, que ele vai resolvendo. A dona Maria, que mora na cidade de Guaíba, diz o seguinte, sou viúva há 10 anos, tenho dois filhos adultos e ainda não foi feito inventário de meu falecido marido. Tenho um companheiro há 5 anos e queremos casar. Como fica a questão dos bens deixados no outro casamento? Pergunta a dona Maria. Olha, a lei não proíbe que ela case, mas a nossa legislação prevê condições suspensivas do casamento e uma delas é quando há pendência de partilha de bens de uma relação anterior. E por que isso? Porque, veja bem, ela tem os bens do casamento anterior, o marido faleceu, ela nem fez o inventário que vai distribuir os bens entre ela e os filhos e ela vai adquirir uma nova união. Isso aí é um pano para a manga para uma confusão maior lá na frente patrimonial. Então, embora a lei não proíba, se recomenda que seja feito este inventário, esta partilha de bens. ou, em não havendo condições de fazer nesse momento, que ela contrai essa união pelo regime da separação total de bens. O que é meu é meu, o que é teu é teu. Sem se comunicar. Para não trazer para essa nova relação o acervo de bens da relação anterior. É, é isso aí. É o que eu digo. Felizmente, eu não tenho muitos bens. Tem alguns, mas a dona Ana sabe gerir direitinho isso aí. Tem a pergunta aqui de uma pessoa anônima. Temos um único imóvel e moramos nele. Estamos com uma série de dívidas e estou com medo de que esse imóvel seja apenhorado para o pagamento dessas dívidas. E essa pessoa aqui quer saber se isso pode acontecer, doutor Pedro. Isso pode acontecer, sim, dependendo da natureza das dívidas. Acho que a maioria dos nossos telespectadores já deve ter ouvido falar no bem de família. O bem de família é aquele único destinado à residência do núcleo familiar. No entanto, quais são as dívidas que respondem, que o bem de família responde? Dívida de financiamento do imóvel, a dívida de IPTU, dívida fiscal do imóvel, e dívidas de empregados da casa. Dívida trabalhista, dívida previdenciária. Se for alguma dessas dívidas, o bem pode, sim, ser expropriado, pode ser perdido. Agora, se forem outras dívidas, não. Pode ser oposta, sim, à questão de ser um bem de família e que se destina à residência dessa família. E aí, eles precisam permanecer, senão não vão ter onde residir. É, coisas do direito de família, eu sempre digo aqui. A dona Mariana, ela mora na cidade de Esteio. Sou casado há 10 anos. Meu pai quer fazer uma doação de um determinado imóvel para mim. Essa doação pode ser considerada herança? Também gostaria de saber se o meu marido terá direito a esse bem. Terá, doutor? Essa doação, primeiramente, essa doação, ela, sim, ela será considerada como um adiantamento de herança. Agora, ela pode estabelecer que sai tanto da parte disponível quanto da parte indisponível, a pessoa que doar para ela. Então, ela vai receber esse bem e lá na frente, quando a mãe ou o pai que tiverem doado falecerem, ela vai ter que mostrar, olha, eu já recebi isso. E lá atrás, a mãe disse que precisava compensar ou que não precisava compensar. Existe essa possibilidade. Com relação à comunicabilidade com o marido, não. Doação, ela se inclui nos bens adquiridos gratuitamente, que é a herança e os bens doados. São aqueles bens que alguém nos dá ou que a gente recebe por morte dos nossos ascendentes, eles não se comunicam, eles são bens particulares. Então, portanto, são apenas dela. A não ser que seja uma doação feita aos dois, porque, às vezes, pais fazem doações para um casal. Então, ela tem que ter muito cuidado na hora dessa doação, de que seja apenas ela a beneficiária da doação e não ela e o marido. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, de revê-lo ou agora vê-lo pessoalmente aqui ao meu lado na TVE, porque a gente sempre ficou naquela. O senhor ficava lá no seu escritório, nem via ninguém e eu ficava no meu apartamento, lá no meu escritório. Mas volto sempre, doutor. Sempre, sempre, sempre. O prazer foi meu. Muito obrigado. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estaria de volta aqui. Não nesta sexta-feira não, porque é feriado. Mas segunda-feira eu estaria de volta aqui para apresentar a mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado. Bom feriado. E até lá. E até lá.